Olá, uma grande alegria, saímos de mais um programa de saúde ao seu alcance, trazendo para você mais uma receita da nossa grande amiga Ruth Santana. E ela está aqui com uma receita muito simples e muito gostosa e fica muito linda, viu Ruth? Eu comi essa batata e me apaixonei. Eu gostaria que você ensinasse para o pessoal, porque é um alimento saudável. É porque batata, as pessoas costumam comer batata frita, acham que batata só é gostosa frita. E tem muitas formas de comer batata de forma saudável e muito saborosa, não é verdade? É verdade, é verdade. E a gente tem que sempre procurar uma forma para que a gente possa consumir esses alimentos e que a gente não fique se sentindo em prejuízo porque abrimos mão da bendita batata frita, né? Mas essa daqui é simples, muito simples. Você pega a batata, essa é a batata inglesa que nós usamos. Já está pré-cozida. Ela já está pré-cozida. Então você vê que ela não está derretendo, tá? Seria mais ou menos al dente. Você colocou a faca e percebeu que a faca entrou, mas que ainda tem uma certa dificuldade. Essa é a resistência. Esse é o ponto. Tirou, espera esfriar um pouquinho e aí nós vamos fatiar essa batata para colocar lâminas de alho nela. Tá? Então você pega o alho, corta em lâminas. Em lâminas, fininho assim. Aham. Tá? Você cozinhou com sal ou sem sal? Sem sal. Porque quando cozinhamos a batata com a casca, dificilmente o sal vai penetrar pela casca. Então nós já deixamos e vamos deixar para colocar o alho, depois que ela, o alho não, o sal, depois que ela já estiver fatiada com o alho. Ok? Então nós vamos mostrar como que nós vamos fatiar a batata. Porque ela não deve, esse corte não deve ir até o fim. Porque aí você perde esse formato que ela fica. Tá? Tá? Não muito. Tá? Tomar cuidado então para não chegar até o final, né? Não pode chegar até o fim. Solte e solte. Sim. Que aí perde o efeito, né? E ela fica tão linda. E gostosa. Bom, eu gosto muito de alho, né? Então, é um prato cheio. Pois é. Então, aí aqui nós vamos pegar uma fatia de alho. Como ficou um pouco assim, nós vamos colocar uma fatia de alho. Em cada fatia. Se você quiser colocar também, depois que estiver pronto, umas folhas de alecrim. Porque o alecrim combina bastante com a batata, né? Dá um sabor assim bem especial. Nós abrimos, usamos a faca para nos ajudar. Tá? Mas é só para abrir. Para colocar no alho. Então, ele estaria inserido aí? Em cima. Em cima, né? Em cima. Então tá, nós vamos colocar. Vamos colocar o alecrim aqui. Antes de assar? Antes de assar, a gente coloca o alecrim. Para levá-lo ao fogo. Olha, viu? Você coloca bem dentro a fatia de alho. Para que ele possa passar o seu aroma. O seu sabor. Para a batata. Parece ser difícil, mas não é. Tá? É um investimento que a gente faz. Você vê, né? Muito de tudo é o tempero, né? As pessoas costumam colocar alho assim na carne, rechear. É. E você recheia também o alimento vegetal, e nós vamos ganhar esse sabor também, não é? É. E dentro de gorduras, de hormônios. É. E é maravilhoso, né? Aí se você... Fica a seu critério. Se você gosta de alho, coloque mais alho. Em casa, quando acontece a gente pegar uma gripe, a gente costuma amassar uns 5, 6 dentes de alho. Pode colocar a azeitona também, amassadinha. E daí a azeitona já vai ter o sal, já vai ter o óleo. Ou se você preferir, coloca um pouquinho de azeite. E você come com pão. Rude, você dorme, no dia seguinte, olha, a gripe foi embora. Fica só aquele cheiro do alho, né? Demora um pouquinho pra sair. Mas é maravilhoso, sabe? O efeito do alho é um antigripal, ele leva o sistema imunológico. Ele é vermífugo também. E ele ajuda também na pressão arterial. Pessoas com hipertensão, então quando usa mais alho, ajuda a diminuir a pressão arterial. Então é bem interessante. Colesterol? Colesterol, porque a pressão arterial tem a ver com colesterol, né? Então também acaba auxiliando. E você também está aqui com alecrim. Esse alecrim fresquinho, que nós acabamos de colher. Perfume. Perfumado, né? E alecrim também. Ele ajuda bastante no coração. Podemos usar na culinária, fazer um chá de alecrim. E também é um calmante. A pessoa está ansiosa, nervosa, esse mundo tão corrido, não é tanta coisa. Então um chazinho de alecrim ou usar na culinária é bem legal. Olha aí, gente. Viu como nós temos muitas razões para consumir esse prato, além de saboroso? E a gente fica naquele ditado, né Ruth, que Hipócrates já disse, né? Seja o teu alimento, o teu medicamento, o teu remédio, né? Então você está comendo alimento saudável, gostoso e ainda tendo um remédio para a sua saúde, não é? É o alimento funcional. O alimento funcional, exatamente. Fica tão bonito, não é? Feito sob medida para o nosso consumo, né? Porque quem fez o nosso alimento foi o mesmo que nos fez. Então ele sabia o que seria bom para nós e já deixou até os medicamentos em forma de alimento, né? Para a gente prevenir. Para prevenir, que é mais importante, né? É. Então, olha só. Um prato lindo. Gente, esse aqui está muito cheiroso. Muito cheiroso. Agora nós vamos colocar o sal, porque não tem sal nenhum aqui. Nós vamos colocar em cima, assim. Ele vai ficar mais concentrado na casca. E aí você vai comer também a casca, porque o alimento, ele já foi, essa batata já foi bem higienizada antes de ser cozida, né? Então, você vai poder, se você quiser, pode até deixar de molho um pouco antes. E agora nós vamos colocar o azeite de oliva. Nós estamos utilizando aqui o sal rosa, o sal do Himalaia. Ele tem o menos sódio. Você pode usar o sal que você tiver, mas de preferência o sal marinho, que é um sal integral, que contém todos os minerais que nós precisamos, principalmente o iodo, na quantidade correta. Já que hoje nós temos muitos problemas de tireoide devido à falta de iodo, né? É. Então é interessante isso. É verdade. E o azeite, você vê que foi pouco, não é, Ruth? É. Só para dar um brilhozinho. Sim. Né? É. A forma foi untada também, né? Já foi untada. Foi untada antes. Sim. E aí, assim, a quantidade de alho que você quiser, né? O sal com moderação e o azeite só mesmo para dar uma lubrificada e dar um sabor especial. Se você não quiser utilizar o azeite, você também pode colocar fatias de azeitona aqui. Isso. Tá? Mas untar é... É importante. É importante. Não muda. E aí nós vamos levar ao forno. Vai ficar linda. Agora... E vai ficar no forno alto, né? De 200 graus, 200... Até ficar bem dourada, né? Até ficar bem dourada. Tá bom? Ruth, como ficou linda essa batata! E gostosa, hein? Olha que aparência, gente! Isso dá água na boca, realmente. É... Olha... É um prato... Vamos provar? Vamos provar! É um prato maravilhoso, viu? Eu vou tirar aqui. Olha. Ficou dourada! Bem dourada, né? Bem apresentável. Que prato lindo! Eu vou pegar só um... Puxa! Sabe o que eu gosto, Ruth? De receitas simples, sabe? Eu gosto de receitas muito complicadas, que mistura, que faz tanta coisa. Olha que prato mais lindo, simples, né? É. E até pra digestão, né? Um prato muito elaborado. Quanto mais simples, melhor a digestão, na verdade. Tá um pouquinho quente, né? E aí a gente não se desgasta tanto, né? Pra fazer a digestão. Tá muito quente. Dá pra colocar na boca. Olha que interessante. Parecia muito sal. Mas realmente o sal, ele não penetra. Ele fica realmente na casquinha, né? Então, dá pra incorporar. Olha! Uma batata dessa, uma boa salada, umas azeitonas e... Muito bom! Tá maravilhoso! Que bom! Você gostou, Nil? Gostei muito. E eu acho que todo mundo vai gostar. Faça em casa. Né? Olha, realmente é um prato muito simples. E você pode estar perguntando. E os agrotóxicos? Entregue nas mãos do criador. Porque ele sabe quando a gente procura o melhor alimento. E ele pode transformar. Então vamos buscar aquilo que realmente é compatível com o nosso organismo. Que nós precisamos. Se você tiver uma batata orgânica, realmente é muito melhor. Mas eu tenho certeza, eu creio no poder e na bênção do nosso Criador. Que Deus te abençoe. Que você tenha saúde ao seu ocasi. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau.